Música Aqui é o Procebo Game, hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Depois de longos 9 dias, eu estou de volta aqui com o canal pra trazer mais vídeos e mais novidades aí Dos nossos jogos aí preciosos, né? Digamos assim Bom rapaziada, já começa esse vídeo aqui pedindo desculpa pra vocês, desculpa mesmo galera Eu vou tentar, vou tentar voltar a postar vídeo todos os dias pra vocês, ok? Porque eu estava com o tempo um pouco apertado, mas agora eu estou de volta, beleza? Bom, o último vídeo foi esse aqui que eu estou mostrando aí pra vocês agora, beleza? Então se você não assistiu, vai lá que é um vídeo muito top falando sobre a beta de um novo jogo de caminhão aí Que vai lançar mais pra frente aí pra vocês, ok? E bom, eu trago aqui novidades também, que o canal, cara, recentemente bateu 13 mil inscritos E olha só galera, batemos a meta dos 13 mil.046, no caso 13 mil inscritos aqui no canal, beleza? Bom, obrigado aos antigos inscritos, né? Que vem acompanhando aí até hoje E muito obrigado também aos novos inscritos aí que se inscreveram recentemente E lembrando, se você é novo aqui no canal, cara, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações, fechou? Bom, muito obrigado tá rapaziada pelos 3 mil inscritos É, 3 mil não 3 mil inscritos, beleza? Eu espero que vocês estejam gostando aqui do canal O canal está de volta e eu vou trazer vídeo todos os dias Então muito obrigado A próxima meta agora desse ano Eita, desceu um aí, alguém está trolando Olha, 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 a próxima meta aí do canal vai ser 14 mil inscritos ou 20 mil O que vocês tentar, né? O que vocês me ajudar aí O que vocês me ajudar a bater aí de meta pra mim já tá bom demais Então cara, se você é novo, tá Tá conhecendo o canal agora, se inscreva aí e ative as notificações E rapaziada, tamo junto, bora pro vídeo de hoje Vamos estar comentando aqui sobre, é, pra voltar já com o canal com tudo Vamos estar comentando aqui sobre a próxima atualização A primeira atualização do ano de 2022 aí do Yordi Trunk, beleza? Bom, no vídeo de hoje vamos estar conversando aqui sobre a data da, dessa primeira atualização do ano, beleza? Que é uma coisa que a galera perguntei bastante, é, nos meus últimos vídeos, ok? E bom rapaziada, pelo que eu tô sabendo, né, pelo que eu sei É, a atualização provavelmente já deve estar uns 90% pronto É, eu acho que pra poder sair essa atualização eles tão revisando, né Tão enviando beta pros testadores beta testarem pra ver se tem algum bug Já pra eles corrigir, né, pra não chegar essa atualização com bug E pra não chegar a atualização na parte mais, digamos, na melhor parte dessa atualização Que é a oficina Então, mano, pra essa atualização já chegar completa, sem nenhum bug Eles tem que revisar, né, tem que fazer tudo lá certinho, tirar os bugs Até porque pra vocês não reclamar, né Então, vale a pena até, né, demorar Mas também não vale a pena ter que lançar logo porque nós quer jogar Mas, nesse ponto, vale a pena aí a atualização demorar pra eles corrigirem os bugs, né Eu acho que a galera vai cair matando aí comigo, mas enfim, né Bom, eles devem, né, provavelmente, como eu falei, eles devem estar demorando assim Porque eles devem estar corrigindo a maioria dos bugs aí, né Pra não chegar bug nessa atualização E a atualização chegar totalmente completa aí pra gente, tá E bom, já estamos aqui no último... nos últimos dias aqui de setembro, né Então, no próximo mês aí é outubro Então, mano, eu acho que de outubro não passa, tá, rapaziada Eu acho que de outubro não passa dessa atualização chegar pra nós Ou no meio do mês de outubro Ou no finalzinho de outubro Quem sabe tem alguma... a gente receba alguma informação Que essa atualização vai sair pra gente, ok Lembrando a vocês, nada confirmado, fechou? E bom, rapaziada, só confirmando aqui pra vocês Que vai chegar nessa atualização, vai chegar novos caminhões Novas cidades, tá É... novos cenários, oficina Então, mano, essa primeira atualização do ano de 2022 Vai chegar bastante completa aí pra gente, fechou? Então é isso aí, rapaziada Deixa o like aí, se inscreva aqui no canal também Compartilha esse vídeo para o amigo seu E ative todos os sinos e as notificações Que assim vocês vão receber mais vídeos, beleza? Valeu, falou e fui!